Olá! No início do ano, todos desejam a todos prosperidade. E a prosperidade é fruto do desenvolvimento. E todos sabem que sem educação não pode haver desenvolvimento. E o país deveria investir muito na qualidade de sua educação. Mas não é o que vem ocorrendo. Nos últimos 20 anos, temos tido uma degradação do sistema de ensino, da qualidade do ensino. As avaliações internacionais sobre o aprendizado dos alunos brasileiros e sobre o próprio sistema nos colocam sempre nas piores posições atrás de países como Romênia, Cazaquistão, etc. Um exemplo disso é a forma como a educação trata a agropecuária nacional. O material escolar omite que a agricultura brasileira é fundamental para a nossa economia, omite toda a evolução tecnológica que colocaram hoje o Brasil como um expoente na produção de energia renovável, na produção de alimentos para o mundo. E pior ainda, ataca as tecnologias modernas como a irrigação, a mecanização, o melhoramento genético e por aí vai. A tal ponto que isso suscitou reações de muitos pais e responsáveis de educação no Brasil, o que levou à criação da Associação de Olho no Material Escolar, que vem trabalhando para tentar melhorar esse material com a participação de pesquisadores, de técnicos, de editores e por aí vai. Mas agora, nesse início de ano, temos mais uma péssima notícia para a educação. A Conferência Nacional da Educação está elaborando assodadamente uma espécie de texto-referência para orientar a política nacional da educação a ser votada e aprovada para os próximos 10 anos. Esse grupo, muito restrito, produziu por hora um documento sem a participação da sociedade brasileira. Para se ter uma ideia, nenhuma instituição representativa da Agropecuária Nacional foi convidada. Apenas o MST deu a sua visão da agricultura. É um documento que ataca o setor privado, ataca todos os avanços técnicos que vêm ocorrendo e, pior ainda, deixa de lado a formação básica das crianças. Traz como tema central para a educação nacional a questão da diversidade. Ninguém nega a importância, mas aprender o português e as quatro operações matemáticas é fundamental. Até o analfabetismo tem sido, e o seu combate, deixado de lado. Esse documento precisa ser revisto seriamente, porque, se não, vamos degradar ainda mais a educação nacional.